Parabéns, Jeane, por ter conquistado 5K de inscritos no canal Jeane Estevam. Essa conquista é nossa, tá, Císio? Agradecemos a todos do fundo do nosso coração. Gente, muito obrigado a todos que se inscreveram nesse canal, que acreditou nesse casal. Gente, quando a gente criou esse canal, a gente nunca imaginou que em tão pouco tempo ia chegar numa quantidade tão grande de inscritos. Nosso canal já atingiu mais de 400 mil visualizações. Estamos chegando a quase mil milhões, gente. E isso a gente também quer agradecer a vocês por essa conquista. A gente pensou em fazer um vídeo diferente de hoje, pra mostrar pra vocês. Só que aqui em Maringá tá chovendo há um bom tempo. E então, como a gente chegou aos 5K, os 5 mil inscritos, a gente vai deixar pra vocês aí agora ver nosso primeiro vídeo. É um vídeo que a gente tem ele aí guardado, gente. E a gente deu uma editada nele. E a gente vai mostrar pra vocês como começou esse canal. Então, pessoal, eu coloquei a gasolina ali agora. E agora eu vou dar a partida. Vamos ver se ela pega. Esse aqui foi o que eu fiz, tá, gente? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essas adaptações malucas aqui, que vocês vão ver. E por que foi que eu fiz assim. Tá, e vamos ver se ela pega? Olha, ela nunca me deixou na mão. Olha, até daqui a pouco. Olha. Que menino, viu? Vamos embora, Fia. Olha o torre aí pra me passar. O povo é bem educado, já tem esse costume de estar separando matéria raciocínica. Tá vendo ali, ó? Eu pego aqui. Pra mim fica mais fácil, tá? Eu jogo por aqui assim, ó. Mas, de repente, eu não vou dar nada a ver. Eu coloco pra dentro. Mas, é assim, é muito difícil, tá? Vou dar um pouquinho agora chato, que... Tá disso aí, tá meio desorganizado, mas... É mais ou menos isso. Eu vou dar uma olhadinha naquele outro lá. Se aquele outro saco também é reciclado. Se for lento, tá? Eu mostro pra você também. Então, pessoal, é isso aí. Vamos procurar mais alguma coisa? Vamos ter que dar tempo de deixar essa forma de hoje, tá? Então, pessoal, eu não reciclo isopor. Eu não tenho onde vender isso, tá? Eu não sei. Tem um lugar que compra, mas não compensa pra mim. Só que a gente trabalha com o caminhão, pra levar bastante. Pra compensar o peso e benefício lá, o custo. Mas, não é porque eu não reciclo isso, porque eu vou deixar aqui na porta da senhora. Esse lixo, não. Eu vou pegar tudo. Papelão, eu reciclo sim. E vou colocar aqui, ó. Não tem nada, tudo limpinho. Parabéns. Tá? Põe pra dentro. Mas, por acaso, se tivesse alguma coisa aqui sem ser reciclado, não tem problema. Eu levo. Eu levo. Sabe o que eu quero? O que eu quero é que daqui uns dias eu passar aqui de novo e tiver aqui esse material e eu pegar de novo. É assim. Ou um colega meu vir pegar. Porque se você pegar o material e bagunçar e deixar ir, Aquilo bagunçado, Ela não vai colocar mais na rua. Não vai. Despreza e preconceito Com a minha profissão Catador